Como que tu tá com força, hein? Ó o Paulinho gravando as vizelas, ó. Fala pra ele lá, como é que é? Fala, galera! Vou descerrar aqui no pastinho. Fala, galera! Ô, ô, vai se fechando. Põe banana, joga a banana na grã, pra ele. Fala, galera! Vou tratar de descerrar aqui hoje. Banana. Ó, suziada tudo aqui, ó. Joga pra lá, joga pra lá, pra lá, pra lá, pro lado, sei lá, joga pra lá. Vou jogar o saco tudo uma vez? Pode despejar aí na grama, hein? Aqui, ó. Joga dentro de tanta bosta, não. Joga mais pra lá um pouquinho. Vai lavar aqui mesmo. Só, 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 só. Macarrão, getolinho. Saco. Começa aqui o primeiro leilão de gado aqui na Comunidade Seixeira. Duas no Vila aqui, ó. Fala, moçada! Duas no Vila aqui já tá com preço. Cinco mil reais, cinco mil reais. Cinco mil reais, cinco mil reais. Fala, moçada! Duas no Vila, Nelore, dois arrobas cada um. Tem um bezerro aí. Dois arrobas cada um. O Kaique e o Sabonete estão aqui também, fazendo parte aqui do leilão. Essa aqui é a Juliana. Juliana, Juliana, Juliana. É isso aí, é o leilão de gado aqui na Comunidade Seixeira. Mais precisamente na fazenda do... Roberto Carlos. Do Roberto Carlos? É. Roberto, Paulo e Roberto Vicente. É. Roberto, Paulo e Roberto. Tá na fazenda do Kaique, hein, do Sabonete. Fala, moçada! Não, filma nós aqui. Fala, moçada! Tão aqui mexendo com o veado aqui, né? E é assim que tem gente aqui na nossa fazenda, né? Mexendo com o boi. É o leilão de gado aqui na fazenda do Kaique, tá certo? Tão de cavalo, tão de bocha árvore, mozeada... Tem uma aqui que já ofereceu 20 mil linhas. Tem uma aqui que ofereceu 20 mil. 20 mil naquela vaca que dá 40 litre de leite de manhã e 40 a tarde, não é isso? É, ué. Ô, gente, as nuvilhas tá aí, ó, duas lindas nuvilhas. É, a Juliana... Já tá aí com o preço marcado 5 mil reais. A Juliana e a Juliana. O proprietário quer vender as duas por 7 mil. A gente chegar no certo, nós vamos bater o martelo, valeu? A Juliana! A Juliana, cuidado aí, cuidado aí. Ô, Kaique, vai lá no... Eita! Kaique, não vai, não vai, não vai te pegar você, né? Caique, bonita não, Kaique. Esse bicho não reza, não, não é batizado, não. Não, eu mato até no caso. Dona Luntinho, trinta e oito, nega a Bia, sabe, neném? Pega o gatinho. Moçada, aí, ó. Vou lá no cima, mas aqui. Vai gritando o leilão aí, Kaique. Grita o leilão aí. Fala, moçada. A sua cara é a primeira do Brasil. Uma vinte e um. Tá sem preço. Vamos, vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e dez mil. Juliana e Julieta. A vaca, Juliana. Essa aqui é a Juliana. O homem vai... Essa aqui é a Juliana, de lá, a Juliana. O homem vai pôr elas pra dentro. Os meninos mais brutos lá. Vamos pôr no currado do leilão daqui a pouco. Uh, milha de águia. Agora vai morrer ela. Começou com cinco mil reais a sua no Vila. Dá de ar, hein? Vamos ver quem vai dar mais aqui, ó. O leilão é todos os domingos aqui na comunidade dos Teixeiros. Nós vamos marcar a data direitinho. Moçada, ó. Fabinho, 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 vai participar também, vai ajudar nós aqui. O proprietário da fazenda aqui, o Kaique, o Roberto. Não desce lá, não. Oi. Ei, moçada. O leilão começou aqui agora. Repersão a área, vai tocar e vai sacar agora. O leilão, o leilão. As vacas mansas. As vacas tudo comendo. Tudo boa, gelante. Delorada, Delorada. Juliana. Julieta. Oi. Juliana, Julieta. Oi, Juju. Oh, devagar, devagarzinho, devagar, devagar. Juliana, Julieta. Tchau, 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 tchau. Você fez o que é para mim, Kaique? Feche para mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pera aí, devagar, devagar. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ó. Tchau, tchau. Juliana, Juliana, aqui. Tchau, 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 tchau. Oh, oh, oh. Vem, 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 vem. Devagar, devagar, vem, vem. Tchau, 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 tchau. Oh, Kaique, me dá aquele saco plástico ali, Kaique. Tchau, tchau, tchau. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 aqui, ó, aqui, tchau. Tchau, devagar, 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 devagar. Ô, Kaique, me dá aquele saco plástico ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem botina não, mas eu vou mostrar pra vocês. A Juliana e a Julieta. Pepe, abre aqui pra mim. Aí, moçada, olha. Tanto do Manso. Mais uma área. Playboy chegando, chegando agora, olha. Olha, e a noz aqui, a de botina. A botina é toda suja. Ele aí, olha. Playboyzinho. Guardinho na mão, olha. Curidade. Olha, o viado é louro, ele aí, preguiçoso lá em casa. Aí, galera, as no viado aí, eu te mostro pra vocês. Tem de luxo. Aí, gente, olha. Tem de luxo. Tem que valer muitas folhas. Olha, folha mesmo, olha. Olha. Olha, moçada. Foi brincado. Aqui, gente. Olha, o Dom Andelos aí, olha. 38. Com uma área show de bola aí, olha. Criador profissional. Roberto Bissete. Aí, olha. Tem que ter que cair, que nós estamos aqui, olha. Tomando isso no vi aqui, doida melhor aqui. Olha, olha. Coisa mansa, mas se apertar, eu faço reto. O bicho é doido. Olha o ponto lagueado. Olha o ponto lagueado. Mulher que tá lagueadinho na mão. Vocês que gostam do ponto lagueado aí, eu conto. Olha, vamos fazer um leilão de gado aqui na propriedade do Roberto Caíque. Caíque. Vamos fazer um leilão aqui, hein. Qualquer, vamos acabar direitinho. Vamos fazer uma arena ali pra trazer os bois. As vacas, bezerro, quem quiser rematar aqui, olha. Essas duas no viro aqui, olha, estão avaluadas aí. Pra começar, cinco mil reais. Vai, cinco mil reais cada um, gente. O povo falou que se chegar na casa de oito, ele tá vendendo. Doze arrolo cada um. Coisa de primeira qualidade, coisa de exposição, coisa de primeira. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês, camarada, nosso pesador profissional aí, olha. Robertão na área. Robertão, fica esperto. Juliana. Aí, galera, botamos a Juliana pra dentro. Aí, galera, ó. Pesar a bicha aí, ó. Balancinho de qualidade. Aí, ó, Robertão na área. Basta salvar a nós aqui, aí. Aí, sopa, ó. Caicão na área, nossa balança naqueles piques, ó. É, oi. Ó, bicha doida. Oi, senhor, ó. Tá quase vazando já, Pepe. Segura aqui pra mim, bicho louco. Pepe. O cara playboy tá hoje, o cara playboy. O cara playboy. Playboy, cintado, não. Mostra, eu vou tampar a cama aqui, que vocês não podem ver um negócio aqui, não. Mostra agora. Olha lá. Mato, moça, vocês nunca viram mato. Qualidade, é? Mato de capinha sua, olha. Olha esse matinho mais bonito. Defensão na área, fechando a porteira, cai corrente de couro. Aí, galera, te mostro, ó, vocês, nossos cavalotes, nossos cavalos de luxo. Aí, ó, não precisa não cair, precisa não cair. Precisa não cair, precisa não cair mesmo. Olha, ó, é guim pequenininho aqui, ó. Comum, marcha picada porinho. Porta de lá, registrada. Nosso cavalão ali, ó, talento na área. Talentão. Deixa eu ver se... Olha os outros dois ali, gente. Olha lá, olha. Lá no fundo, não deixa pra vocês verem. Um caba, uma égua branca. Marcha mesmo. Ó. Um outro cara ali, ó. Pô, é guim pequenininho, ó. Vitorando a porta, ficou ali, ó. Com Deus aí, que a gente mexer com os boi. Falou, João Caio. Aí, gente, voltamos pra pesar a ação aqui de novo. Oito, oito. Oito, oito. E a Paulinha, como é que tá a vida aí? Pensando nas bezerras? Tá bom demais a conta. A partir do mês que vem, não vai fazer leilão aqui na comunidade Teixeira. Isso mesmo. Roberto Teixeira vai liberar a Ape para nós fazer um leilão aqui. Aí, tá ele aí, ó. Ó, vai ter leilão de galinha, de cavalo, de cabrito, de pôr. Aí, tem leilão de tudo. Ó. Cada dia, cada sábado e domingo, vai ter um leilão. Oito, nós vamos fazer um montante. Aí, gente, quanto que pesa o Banas e Roberto? Trezentos e cinquenta. Aí, trezentos e cinquenta. Bem de luxo. Ó, preibói na área ali, gente, ó. Aqui me dá raiva. Camarada vem de bermuda pro curral. Pesa a boi. Ó, quer vir me dar uma gadada aqui. Eu vou segurar e mostrar ele a vocês. Aí, ó. Ramonzinho dos Teixeira, preibóizinho, com escreve. Sangue de Jesus. Ó, o Caicão ali mostra os cavalos pra nós. Cadê o trem de luxo aí, Caíque? Trem de luxo. Tá aí. Não, pode deixar eles aí. Pode deixar eles aí. Esse cavalo aqui, ó. Cheguei nesse lado, primeiro ano. O cavalo boa, o chadinho. Ó. Aí, gente, nossas bezerradas aí que tem de luxo. Ó. Calma aí, meu filho. Não precisa tocar. Ó. Puta mena. Aí, meu irmão. Não, não, não. Para, Caíque. Ó. Aí, gente. Nossa bezerra aqui, mansão de cabresta. Ó. Ó, vamos dar uma guiadada aqui daqui a pouco. Dá licença, gente. Aqui, nossas bezerras. Aqui, ó. Bezerra quase morrendo aí, ó. Mostrou uns boi de vocês. Mostrou uns cavalos aí, ó. Ó. Não, essa aqui é pampulha. Essa aqui é marcha picada. Ó. É uma massa mesmo, ó. Tá de cria, tá de cria. Tá de cria. Trem de luxo, ó. Castanhão aí, ó. Marcha picada. Todo trem de luxo. E nossa ego aqui, ó. Guarda, milha e charrete, ó. Velha. Quais 40 anos. A ego é 40 anos de idade. Ego de luxo, ó. Aqui, ó. Chega nela aqui, ó. Ego de luxo, ó. Aí, gente, ó. Chega nela aqui, ó. Passa nela a mão. Olha aí. É bom mesmo. Nossa. Aí, gente, ó. Ego, ego. Ó. Cadê? Ô, minha filha. Mostra os bezerros de seminação, hein. Querem ver os bezerros de seminação, gente. Mostra aí. Querem ver os bezerros de seminação, gente. Olha aí. Seminação, aqui, ó. Bezerro. Bezerro de macho brabo aqui, ó. Bezerro brabo, ó. Ó. Ó, que descreta aqui, trem. Oi, oi. Deixa eu ir. Um capi. Deixa eu ir, um capi. Abre, abre, né? Nossa, vai lá. Aí, moço. Bebe. Tá a câmera, viado. Oi? Como nós estamos gravando? Está gravando ainda. Está gravando? Tá. Está gravando. Olha aqui, amor. Vem cá, amor. Vem cá, por dia. Deixa eu gravar, vai se ser muito. Vem cá, amor, porteira. A gente a pouco nós voltamos a filmar, tá vendo? Vamos. Quatorze minutos. Esse é o garotão, é, Rondinelli, esqueci o nome dele. Ramon. É o Ramon. O telefone está quase caindo aqui. Os meninos estão correndo bala para cá. Isso. Ó, gente. Não é brincadeira, não, hein? Olha que linda no vilha. Pesou 365 quilos. Está na hora de pôr com o boi aí, fazer uma... Com duas no vilha, você começa a criar uma boiada nelore de primeira qualidade, primeira linha. O Roberto aqui não mexe com nelore por enquanto, por enquanto. Só gado leiteiro. Também as vacas que tem, eu vou te falar, hein? As vacas não dão leite, você tem que tirar o leite dela. Todo dia de madrugada, o pessoal está aí. Não é isso, Roberto? Não dá leite na vaca. A vaca não dá leite, gente. Tem que tirar o leite. A outra no vilha aqui, ó. Pesou 350 quilos. Essa aqui é a Juliana, a mais mansa. De lá, a Julieta. O proprietário aqui, o Roberto Pereira Lima. É isso aí, ó. O Roberto está fazendo a conta aqui. Aqui é assim, o dinheiro já está no bolso, ó. E, trem, vendeu? Vendeu para o Fabrício. Vendeu para o Fabrício do Dinho. O Fabrício do Dinho recebe rapidinho. Recebe rapidinho. Paga em cima do balanço. Eita, trem. O Roberto falou, Paulinho, quantos arroba dá para lá? Dá 20. Vou deixar o dinheiro de uma vez aí. Esse é o Ramon. Ramon, dá um like aí. Beleza? Beleza, gente? Dá um like no vídeo do Paulinho aí. Do meu irmão. No canal do YouTube. O Roberto Teixeira também. Que like. Pera aí, Caicão. Olha aí. É nóis. E o Pepe? Alô, Pepe? Michael Jackson. Nós na areia. Manda aquele like para nós. Fala, maçada. Eu sou um canal não. Manda aquele like para nós fortalecendo. Olha, Paulinho. Que Deus ajude vocês. Fala, maçada. Eu sou um canal não. Fala, maçada. Eu sou um canal não. Eu sou três, dez, dez. Eu ando com dinheiro. Caique, hein? Caique com apenas seis anos de idade. Já tá com trancor. Vou andar na cavalo hoje. Ô, Caique. Eu vou pedir você sabe do que? De sabonete. Você escorregou o sabonete? Não, você sabe do que? Sabonete. Não, você sabe do que eu fazia um pedo palinho. Sabe que hoje eu tô cansado? Mas eu tô descansado. Pai. Aqui você já pode soltar o que não, né? 21 arrobas. 21 arrobas a 270 reais. Tchó, tchó, tchó. Calma, calma, Luana. Você caiu, eu quero que você caiu. Ô, menino, você tem que ver que você é pequeno para encarar isso aí. O Roberto aí tá acostumado. Ele dá uma vaquetada e eu vou ver se sabe onde bater. Ô, menino. Fala, peixinho. Bão, peixe? Tchó, 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 tchó. Tchó, tchó, tchó. Oi, tchó, tchó. Oi, Juliana, Juliana, Juliana. Tchó, 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 tchó. Tchó, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 Seiscentos, setecentos litros por coleta É pra qualquer um, peixinho? Não é pra qualquer um não, é? Isso é, rapaz A gente não podia ser meio de três reais nem aqui na China Essa no Vila vai pro leilão Domingo que vem Leilão aqui na fazenda do Caíque, do Sabonete E o peixinho vai trazer dois lotes de bezerro lá De dez arroba cada um Ô, tchau, tchau Juliano, Juliano, Juliano Dentro da orelha Com as costas da mão que eu gosto O peixinho Vai com Deus, peixinho Eu não tenho Alô, peixinho, vai com Deus Alô, peixinho, vai com Deus É, o que que tá tratando? Ogilô Que se o dia Alô, peixinho Tá tratando de quê, Roberto? Cê viu que a mãe dele morreu na seca agora? Hãããããã? Cê tá tratando do cílio? Ô, Juliano, ô Juliano, ô Ô, Juliano, ô Aí, Fábio, ó Aí o Pedro não viu, o valor que deu E agora você vira dinheiro Pra tu preste, Paulinho Dá um jeito Vem pro Fábio, Odinho Que você recebe rapidinho É isso aí Comprador aqui em Divino tem muitos, hein Mas quem compra e paga na hora é o Fábio É o Fábio do Fábio Fábio do Dinho Fábio do Dinho, é isso aí Juliana Tá aí, quase que tá É, meu filho, vamos trabalhar Que hoje eu tô trabalhando Trabalhar Coisa de fogo A gente vai mais arisco um pouquinho Ali não é massa pra de cá, não É, meu filho, vamos lá